Quando vejo esses vídeos do Rovelunar, tenho a impressão de que estou vendo um brinquedo e que toda essa cena é um modelo em escala. Você provavelmente já assistiu os primeiros filmes do Star Wars. Eles conseguiam fazer essas cenas incríveis com maquetes, bonecos, modelos em escala. Para um jipe na Lua, a NASA me parece ter utilizado o mesmo tipo de técnica. Não é um ser humano que está sentado aí. O diretor de fotografia, Jakubowicz, concorda com essa minha percepção. Ele diz que o astronauta no jipe é na verdade um boneco em pequena escala, sentado numa miniatura do jipe, controlado por ondas de rádio. A superfície é irregular, cheia de desníveis. Apesar disso, o astronauta não movimenta nenhuma parte do corpo. O braço esquerdo do astronauta fica fixo e continua assim até o final do vídeo. Não parece uma pessoa dirigindo um jipe. Veja esse vídeo de treinamento dos atornautas da Apollo 16 aqui na Terra. O braço esquerdo do motorista, sentado mais próximo da câmera, sempre fica próximo ao quadril. A mão esquerda do motorista está sempre abaixada, seja com ou sem o traje. Óbvio, manter o braço na horizontal é desconfortável, mas para um boneco, não tem problema. Outra coisa estranha nesse vídeo é o plano de fundo. O primeiro plano é diferente do plano de fundo, tanto em cor como em textura. Existe uma divisão entre os planos. A superfície do primeiro plano parece ter sido feita por algum tipo de poeira. Já o plano de fundo parece ser uma área separada desse cenário. Essa paisagem é muito semelhante a um diorama. Diorama é um modelo com o primeiro plano composto por solo e objetos tridimensionais. Enquanto que o fundo pode ser feito por uma imagem plana que simula o horizonte. Aqui está um exemplo de diorama. Essa arte representa a Batalha de Borondino e está no Museu da Rússia. No primeiro plano, existem objetos palpáveis, tridimensionais. Já no fundo, existe uma tela, uma pintura, que separa o primeiro plano do plano de fundo. A pintura causa a ilusão de profundidade, mas não consegue esconder a separação entre os planos. Essa técnica de ilusão foi usada em várias fotos do homem na lua. É uma técnica comum em Hollywood. Aqui está um exemplo no filme Filhos da Esperança. A floresta no filme é, na verdade, um fundo fotográfico. Poderia o fundo desse vídeo ser um fundo fotográfico? Poderia o fundo dessa foto ser um fundo fotográfico? Sim, com certeza! No filme original, a câmera treme e faz com que o jipe suba e desça no quadro. A tremedeira foi introduzida intencionalmente, para esconder que a filmagem era de um boneco em miniatura. Os produtores dessa cena intensificaram a tremedeira da câmera quando o jipe estava prestes a começar a se mover. Eles fizeram isso para que o espectador não tivesse tempo de perceber a rigidez do boneco. E por que eles usaram bonecos se poderiam fazer com um veículo de tamanho real? Existem dois motivos. A sensibilidade dos filmes fotográficos coloridos naquela época era relativamente baixa. Para você ter ideia, o ISO 160 na década de 60 era considerado muito alto. Com as câmeras de hoje, você pode usar ISO 3200 para cima e com pouco ruído. Para fazer essa filmagem com um veículo real, a área do cenário seria do tamanho de um campo de futebol, sendo preciso muita luz. Mas se você usar miniaturas, toda a cena poderia ser filmada num pequeno estúdio. Era muito mais fácil usar bonecos. O segundo motivo é a poeira. Na gravidade da lua, a poeira sob as rodas do jipe deveria voar a uma altura de mais de 2 metros. Uma altura muito maior do que a do próprio jipe. O jipe, na gravidade da terra, não consegue fazer com que essa poeira suba 2 metros de altura. Mas com bonecos, é possível fazer a areia subir acima do veículo de brinquedo, mesmo na gravidade da terra. Essa é uma foto de um jipe de brinquedo se movimentando na areia. Ele consegue fazer com que a areia suba acima da sua altura. Usar brinquedos nos filmes é comum. Por exemplo, essa cena do filme De Volta para o Futuro 3 foi filmada com a miniatura de um trem. Os produtores da NASA imitaram técnicas do cinema e conseguiram que boa parte do mundo acreditasse que o homem dirigiu jipes na lua. Boa parte do mundo, menos você que assistiu esse vídeo.